E fomos campeão, meu maior sonho da vida, meu maior sonho da vida foi este homem ter ganho, gente Porque o Guadirão vai fazer a diferença sim, lá no Senado Esse aqui é o nosso senador, arrombado do Ceará, que vai fazer tudo, vai fazer tudo pra nós, né? Isso foi o senador E ela apaixonada pelo Fortaleza, viu? Aí eu sou doente, avião, apupilante da avião Eu vou ser alvineiro Estou entrando aqui, os dois maiores aqui do estado, não falando nada sobre o ferroviário Mas eu quero dizer pra vocês que a honra é minha Foi uma vitória de todo o povo cearense, né? Uma corrente do bem que foi formada de pessoas de boa vontade, de boa índole Que Deus abençoou, não tenho o menor receio de dizer que é um milagre de Deus E nós vamos trabalhar no limite das nossas forças Dar o nosso melhor pela região do Vasco de Aguari, pelo estado do Ceará Pode ter certeza que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance Muito obrigado E aí meu Eduardo Girão Olha gente, é um prazer enorme, viu? Vou finalizar minhas belas palavras O meu senador Eu espero que ele venha sempre, sempre ao nosso Ceará A nossa morada nova Porque é morada nova, é morada nova nova Você não vai convidar o senador para o seu aniversário não Quero com toda a honra a sua presença, sexta-feira aqui Ô que lasco o mundo, você tem que estar aqui meu filho Você é um aniversário, tem mil pessoas É mesmo Eu quero a sua presença, é uma honra E a morada nova toda está sabendo que o senhor vai estar de junto com o Luiz de Girão Sexta-feira aqui nos meus cinquenta anos Meio século da minha Meio século do Leão Vamos fazer o possível Cinquenta anos de baratadão e cinquenta anos de Girão É, prova Deixa eu bater uma foto aqui A fotinha, bora É, é, se batia Já batia o senhor Entra, vem cá meu filho, meu segurança Põe aí, rapaz Bora, acaba o outro meu segurança Já bateu, já bateu Vem aqui meu segurança, que o nosso funcionador vem cá Vem cá, rapaz, é saúde Bota aí meu segurança, meu bichinho Vem pra cá meu filho, fica de junto aqui Vem pra cá meu filho Bora, ajuda todo mundo, pode vir Acabou Pronto, pronto Vem lá Bora, bora lá Bora, bora, porque é aquele limoedo, né É, deixa eu bater aqui Só a turma do limoedo Só a turma do limoedo É, só a turma do limoedo É pra cá Vem, vem, bota aí Só a turma do limoedo Onde está no meio não, meu querido O senhor já foi, precisa Valeu Virei seu fotógrafo agora Vou lhe acompanhar E vocês fez aí Vocês batem, só vocês batem Só vocês batem Até mais Até mais Até mais Mais Isso é uma hora Deixa eu ter mais Então, se não tem mais Que você mora aqui Não é